Agora tá. Fala, oi meninas, tudo bom? Bom dia, oi meninas, tudo bom com vocês? Estamos aqui no último dia letivo. Estamos aqui no último dia de provas na UEG, campus de São Luís Montes Bela. Essa aqui é minha amiga Gabi. Oi! Essa aqui é minha amiga Rafa. Linda demais. E essa lá é minha amiga Lucas. Linda demais. Eu queria falar pra vocês. E aí, você vai assistir o jogo com a gente ou não? Você vai trocar a gente por... Qualquer outra coisa. Não sei. Vou ver e te aviso. Nossa, eu odeio você. Pedro, Pedro. Falou, bom dia. Bom. Bom dia. Passou em tudo? Uai, tô querendo, né? A vontade é muita. Mas tem a nota por enquanto, graças a Deus falando certo, né? Formar com sucesso. Se Deus quiser. Era só isso por hoje. Até a próxima. Tchau. Amém. Tchau. 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 Paralá, paralá! Paralá! flight near Cameroa Paralá, paralá! Paralá, 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 paralá! Paralá, 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 paralá! Paralá ! Oh! Oui, oui, oui Oh! Oh! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? O toçarino da Nica! O toçarino da Nica! São palavras que ninguém responde, te vejo infeliz, você deve estar jovendo de gostar Que seu amor por mim acabou, sempre fingi, nada senti, na hora de amar Cheguei, tô preparada pra atacar